Música Nossa alma sedenta está Coração já virou deserto Tão cansado de procurar Pois buscamos em vão matar A sede atrás de Fonte de ilusão Quando só tua água bastaria Pai, envia Tempestade Enche até nos transbordar E faz da nossa terra secar Outra vez E dá brotar Dá-nos água Água Anos Água Teu poder nos sustentará Com a fonte inesgotável Venha hoje nos inundar Corações que em pedra se fecharam Por seguir em outra voz Quando só tua palavra bastaria Vai, envia Tempestade Tempestade Enche até nos transbordar E faz da nossa terra secar Outra vez Outra vez Outra vez E dá brotar Pra nos aguar Tanto em nós Tua semente Tua semente E que cresça O Teu querer Que floresce em nós O Teu amor Não mais terra sem vida Nós seremos o chão Que brota E que cresce Tudo que Tu és Pai, me fria Tempestade Enche até nos transbordar E faz da nossa terra secar Outra vez E dá brotar Da nos Tá nos Águas Águas A CIDADE NO BRASIL